Música Dono desse pet shopping na cidade de Veracruz 2, em Aparecida de Goiânia, Antônio já perdeu a conta de quantas vezes chegou para trabalhar e encontrou animais abandonados na porta da empresa. Ele chegou a adotar 12 filhotes de cães que foram abandonados, mas agora não consegue mais levar para casa todos os animais deixados na porta da loja, que há 13 anos funciona no mesmo endereço. Levei vários lá em casa, eu ainda tenho uma cachorra, uma fila lá bonita demais, que é um carinho danado, é um amor por mim quando eu chego lá em casa à noite, foi achado aqui na porta da loja. Mas não dá para adotar todos, né? Não, não dá, né? O espaço é pouco, né? É curto, né? Eu até pensei, se eu tivesse uma chaca, né? Eu gostaria de levar tudo, cuidar de tudo, sabe? Porque para mim é o maior amor que tem, é o carinho que a gente tem pelo bicho. As câmeras de segurança do pet shopping registraram o último abandono de animais. Era um domingo, 6h40 da manhã, quando essa mulher, com o rosto coberto e usando roupas largas, atravessou a avenida V3, a principal da região, e deixou a caixa com cinco filhotes de cães. Após deixar a caixa na porta do pet shopping, a mulher fugiu caminhando apressada pela calçada. A câmera da empresa do lado registrou o crime por outro ângulo. Com a caixa nas mãos, ela atravessa a rua apressada e vai até a porta do pet shopping. Um vizinho chegou a ligar para o Antônio, mas por ser final de semana, ele não estava na cidade. Essa foto mostra os bichinhos que foram abandonados na caixa. Eles foram levados por moradores que passaram pelo local e perceberam o crime. E passou alguém, passou e levou, né? A Benco diz o outro, arrumou alguém que tem coração, viu os bichinhos e falou, nossa, o pet shopping está fechado hoje, eu vou cuidar dos bichinhos, né? Filha do Antônio e sócia do pet shopping, a Suelen diz que são tantos animais abandonados na porta da empresa que eles tiveram até que criar formas de ajudar pessoas interessadas em adotar. A gente oferece já, caso a pessoa fala que não tem condição de ficar, a gente oferece o cachorrinho já com a primeira dose do vermífilo e às vezes a gente até dá um pouco de ração para poder incentivar ele a levar o cachorrinho. Então, assim, é uma forma de incentivar as pessoas a adotarem. Isso. O abandono de animais vira um problema para os donos de pet shopping. Frequentemente, eles chegam para abrir a loja e encontram caixas deixadas na porta com filhotes de cães e gatos. Aqui nesse pet shopping, por exemplo, a Maria, ela já abrigou vários animais que foram deixados aqui. Em muitos casos, ela acaba entregando para adoção, ajuda com medicação, ração, incentiva de certa forma. Mas tem um caso aqui que chama a atenção. A Mel, essa cadelinha que está aqui, ela foi deixada aqui na porta, foi abandonada na porta do pet shopping. E aí, a intenção, Maria, era ficar cuidando até o dono aparecer. Com certeza. Esperando o dono aparecer, anunciei no site da loja SOS Animais e até agora ninguém veio. E eu só entrego se for para o dono. O que caracteriza, certamente, um abandono, né? Porque o dono até agora não apareceu, né? Com certeza. Isso aqui foi o abandono. Só que já estabeleceu aqui um vínculo entre a Maria e a Mel. Por quê? A Maria disse que a Mel chegou a salvá-la de um assalto, de um crime aqui dentro da loja. De que forma que ela agiu como segurança aqui? Eu... Entrou um casal na loja. A mulher chamou a minha atenção para a escolha de uma coleira. E eu fui até o painel. E nisso, o companheiro dela entrou aqui na loja. E quando ele foi mexer no meu caixa, a Mel anunciou, latiu. E eu olhei, quando eu vi, ele estava aqui no meu caixa querendo assaltar. Então, a Mel acabou dando o alarme aqui. A Mel foi a minha segurança aqui, alertou do furto que eu iria acontecer comigo. Então, hoje, ela é sua companhia. Hoje é minha parceira, é minha segurança aqui na loja. Maria Ortiz afirma que nos meses de férias escolares, como julho e dezembro, ocorre um aumento assustador de animais na porta de pet shopping. Julho e dezembro, as pessoas vão sair de férias, eles largam os animais nas ruas, porque eles não têm com quem deixar ou não querem pagar um hotel de animais ou pessoas para cuidarem dos seus bichinhos. Eles deixam, eles preferem largar na rua. Só que fora desses períodos, os casos de abandonos vêm chamando a atenção e preocupando os comerciantes. Só esse ano, cerca de 20 filhotes de cães e gatos já foram abandonados na porta do pet shopping da Maria, que também fica no conjunto Vera Cruz 2, em Aparecida. A partir de novembro do ano passado para cá, foi assim, frequente o abandono de animais aqui na frente da loja. Eles colocam numa caixinha, é gato, é cachorro, deixam aqui e aí nós, proprietários de loja, temos que dar jeito de tentar achar novos tutores, né? Eu mesma já perdi a conta, a quantidade que eu já consegui doar para outras pessoas depois que eles abandonaram aqui. Além de ser crime, o abandono de animais vem preocupando os empresários do ramo. Uma das saídas para diminuir essa quantidade de animais sendo abandonados seria a castração. Só que uma castração custa caro, em torno aí de 400 reais para castrar uma cadela ou uma gatinha. Uma saída, né, acaba sendo uma injeção que funciona como anticoncepcional animal. Seu Antônio, uma ampola dessa aqui custa quanto no mercado? Na faixa de 10, 15 reais, né? Muito barato, né? Muito barato, evita até a pessoa ter condição de fazer o castramento do bichinho, né? Não seria razoável também ficar vacinando de 4 em 4 meses, né? Vai judiando do bichinho, né? O ideal, se a pessoa não tiver condição, vacina o bichinho daqui uns 4 meses, 8 meses, vacina uma vez, duas, depois procura castração, né? Tem castração barata aí no mercado, né? Só procurar seria mais razoável que abandonar os bichinhos na rua, né? Uma injeção dessa aqui, ela faz efeito até 4 meses, né? Tanto em cães quanto em gatos. É uma oportunidade, né, do dono do pet ir aplicando até ter condições aí de castrar ou talvez conseguir uma ONG para fazer a castração. Vai diminuir, né, Seu Antônio, essa quantidade de animais abandonados nas ruas, né? Isso, seria muito bom. O bichinho não é culpado, ele é inocente. Quem trabalha com lojas especializadas afirma que faltam políticas públicas para incentivar e apoiar a castração de animais e até para o acolhimento de animais abandonados. Fátima vive esse impasse. A cadela que ela cria em casa pariu 6 filhotes. Três foram adotados, mas os outros três ela não sabe o que fazer. Eu não tenho condições, né, porque lá em casa já tem dois cachorrinhos. Aí eu quero doar três cachorrinhos, eu não tenho coragem de deixar na rua, igual muita gente faz. Enquanto não surgem projetos para incentivar a redução da população de animais abandonados, os crimes continuam sendo praticados. Já foi mais de dez vezes que teve cachorro abandonado aqui na porta. Por muitas das vezes a gente pega as filmagens, antes não tinha lei, agora tem a lei. Mesmo assim com as filmagens das câmeras o indivíduo vem, abandona e nem importa com a filmagem. Não está sendo intimidado pela filmagem da câmera. Não está sendo intimidada pela filmagem da câmera. Não está sendo intimidado pela filmagem da câmera.